Olha a equipe do Ceará, entrou na área, olha o chute direto, falhou, a goleira voltou, segura na segunda oportunidade, no chute de Dayane, para autorizar o árbitro, o Matheus Inácio autorizou, olha a bola lançada na área, subiu, soltou a goleira, gol! Gol do Ceará! Agora sim, já foi utilizado, olha a bola levantada na área, nas mãos da Mariana, da Baiara, que faz a defesa com tranquilidade. Dayane passa pela primeira, pela segunda, levantou, bola perigosa, Sávio! Olha o Ceará voltando, leva perigo ali para... Ok, olha o Ceará descendo perigosamente, foi puxado, voltou, passou pelo goleiro, vai marcar, gol! Gol! É do Ceará! A equipe parou, tenta fazer uma graça, tocou para a jogadora, que é Emily, lançou para a Natalha, jogou! Olha o Fortaleza chegando com o Emerson, chegou de lá, hoje, gol! Gol! Ficando dominado ali com a jogadora, recebendo na frente aqui pelo Vinderegano. Olha o Ceará chegando com perigo, chutou para fora! A Rayana não teve a tranquilidade, deu o chute, a bola se perdeu. A Rayana, aí daqui do Ceará, toca a bola, dá uma pisa na bola, puxa para cá, para cá, chutou para fora, de longe, a bola subiu, pegou a altura. Olha a bola nas mãos da goleira, passou! Gol! Gol! Com a Erika, a Erika, de passagem, dá um leve toque para a sua cobre da equipe, lá pelo lado esquerdo, com a bola dominada, olha o chute de longe, golaço! Gol! É do Fortaleza! O Inácio já foi utilizado, a bola sobrou na área, olha a cabeçada, afasta a zaga do Fortaleza, voltou para o Ceará, de longe, dá a trave e vai para fora! Quase, quase, esse canteio que favorece a equipe do Fortaleza, foi cobrado curto para a Natália, olha a Natália, fez o levantamento da área! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram, acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol.